Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso menino festeiro. Essa peça aqui, ó. Que um lado ele é Réveillon, né? Ano Novo. E o outro lado é o nosso Natal. Nosso Natalzinho básico aqui, ó. Todo preparado, todo lindo. É uma peça dois em um, né? Faz parte do nosso casal festeiro. Tem vestido também, gente. Coisa mais linda. Vocês vão amar. É uma peça que veste nas duas datas comemorativas. Bora lá fazer a nossa peça? Então, gente, é rapidinho. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho Face e Instagram particular. Vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo. Vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer, então, o nosso casal festeiro? Bora, vamos começar com o de menino, tá? Então, aqui, tá? Esse molde aqui, o casal festeiro, porque um lado ele é Natal, outro lado Réveillon, tá? E, como vocês sabem, já que ele é dupla face, né? A gente já tem um vestido dupla face aí, de faz uns dois anos atrás, só que ele é de inverno, né? Então, eu quis trazer algo para vocês, uma modelagem para vocês, que vocês pudessem vender. Você vai vender bastante essa modelagem, tenho certeza que vai vender bastante esse modelo, porque a pessoa pode comprar um modelito e desse modelito ela usar no Natal e no Ano Novo. Eu tinha, a princípio, bolado um vestido que fosse noite de Natal e dia de Natal, mas eu acho, assim, que não ficou muito legal, né? O de menino também eu mudei tudo, né? O primeiro de menino de Réveillon eu mudei tudo, porque eu também não gostei. E esse aqui ficou legal, esse ficou show de bola. Então, vai ficar assim. Natal de um lado e Réveillon do outro, tá? Não tem laço, por quê? Porque como um lado vai ficar amostra, o outro lado vai ficar em contato com a pelagem do pet. Então, não pode ter lacinho, não pode ter gravata, né? Porque, então, né, tem que ser uma coisa mais simples. Tudo bonito que a gente for fazer vai ser nos recortes, tá bom? Então, bora lá fazer as nossas peças, bora lá. Tenho certeza que vai ser sucesso no teu ateliê essa peça, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o de menino, tá? Ó, esse aqui você vai cortar. Esse aqui você vai cortar uma vez, tá? No branco ou dourado, aqui eu tô usando cetim. E esse tule aqui não é um tule, é um voal, tá? Porque o tule, ele é mais áspero, né? Como eu disse, vai ficar no corpo do pet. Então, a gente tem que tá dando prioridade para tecidos confortáveis e que não amarrote o pelo do pet. E que não dê alergia no pet que não tem pelo, né? Então, esse tecido aqui é muito bom, ó. Ele não é áspero, ele é bem gostoso, tá? É um voalzinho, tá? Com detalhes, ó. Então, a gente vai usar esse voal, tá? Então, você vai cortar duas vezes esse molde. Uma vez no voal, uma vez no cetim. Tô usando cetim prata aqui, tá? No vermelho, esse molde aqui, você vai cortar uma vez, tá? Que é pro nosso Papai Noel, pro nosso Natal, né? Esse molde aqui, duas vezes, tá? A parte do nosso Réveillon. Duas vezes no tecido principal, que é o nosso cetim prata. E duas vezes no nosso voalzinho, tá? Ó, que é esse bordadinho aqui. Não é bordado, é um detalhe maravilhoso aqui. Então, duas vezes. Quatro vezes, duas vezes de cada, tá? Esse aqui, eu tô usando o cetim ouro, né? Mas você pode tá usando um outro, uma outra cor. Esse aqui, você vai cortar uma vez, dobrado, tá? Para o menino. Para a fivela, né? Do Natal. Aqui, eu tô usando. Esse aqui é um... Ele é parecido com um nylon dobrado, mas ele não chega a ser nylon, porque ele é tecido. Olha, é bem molezinho, tá? Então, e bem confortável. Não machuca o pet, né? O nylon é uma coisa mais dura. Então, eu vou usar esse tecido brilhoso aqui, tá? Para fazer a fivela. Eu não indico vocês colocarem uma fivela de verdade, porque como eu disse do outro lado, quando você estiver usando o Réveillon, o Natal vai estar em contato com a pelagem ou com o pelo do pet ali, né? Se for um cachorro com a pelagem mais longa, vai amarrar tudo o pelo. E se for um cachorro que não tem pelagem, vai machucar, né? O pet. Então, eu não indico você estar colocando a... Colocando fivela, tá? Faz todos os recortes que você tem que fazer, você faz com o tecido, tá? Tecidinho confortável. Então, duas vezes aqui pra fivela, tá? Você vai usar também um pedaço de... Um pedaço de cetim preto, tá? Pra fazer a cinta, tá? Do Papai Noel, tá? Uma vez dobrado, tá? Aqui tem duas vezes, porque a gente vai fazer a menina depois, tá? Então, uma vez dobrado no preto, tá? O do cinto, tá bom? E é isso. Aí, se você quiser colocar uma guia, você coloca a guia que ela fica no pescoço ali, tá? Eu não acho legal colocar guia, né? Mas, se tem gente que gosta de guia, não coloca na saia, nem além no corpo. Porque, como eu disse, um lado vai ficar em contato diretamente com a pelagem, com o corpo do teu bebê. Do bebezinho, né? Do teu cliente. E não vai ser legal. Então, esse molde uma vez dobrado, tá? E esse aqui uma vez dobrado, tá? Pra menino uma vez, pra menino uma vez, tá? Então, esse aqui uma vez dobrado. Tá duas vezes aqui, porque uma vez é pra menino, a outra vez é para o menino. Mas, como a gente vai fazer, aqui só para o menino. Aí, depois, no próximo vídeo, a gente faz o da menina, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça. Esse aqui é o vermelho, né? A gente tá usando o cetim vermelho, né? Papai Noel, cetim vermelho. Bora fazer a nossa peça, então. Então, hoje a gente vai fazer o menino parte Réveillon Natal. O nosso menino festeiro, né? Esse nome foi dado pela Dalva, o casal festeiro, tá? Casal festeiro dupla face. Então, bora lá. Bora fazer as nossas peças, então. Então, aqui, antes de tudo, a gente vai juntar, tá? Esse tecido aqui com os tecidos principais, tá? Pra ficar melhor pra gente trabalhar. Aqui, esse molde aqui. Vamos pegar a nossa peça aqui, tá? E no direito aqui, a gente vai juntar as nossas peças aqui, tá? Com a peça principal. O nome desse casal festeiro foi dado lá no nosso grupo, tá? Pela nossa querida Dalva, né? Então, Dalva, tá aí, meu amor, o nome casal festeiro. Eu falei que eu ia usar o nome que vocês deram lá nos grupos, né? Então, tá aí, já achamos um casal para o festeiro, né? Tomem cuidado aqui pra colocar certinho, tá? Já ia colocando virado ali, né? Vocês viram. Vê se casou tudo certinho, se tá tudo certinho aqui. Pra não dar erro, tá? Aqui, vamos passar a nossa costura aqui. E 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 vamos passar a nossa costura aqui. Vamos passar a nossa costura aqui. Vamos lá. 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 Aqui passamos o nosso leite aqui e vamos despontar, tá? Colocar a costura pra cá, ó, pra cima aqui, tá? O vermelho aqui pra cima. Vamos despontar. Vamos lá. Ficou assim, agora vamos pegar a parte do réveillon, colocar aqui, tá? E juntar as duas partes, tá? Juntar os dois moldes aqui, tá? Colocar certinho. Bora juntar. Amiga mesmo. Gente, agora eu vou no overlock, tá? Vou dar uma limpeza aqui, como vocês estão vendo. É cetim, cetim sai muita, né? Desfia muito. Então, é bom a gente trabalhar com overlock, tá? Você não tem overlock, usa zigue-zague, tá? Queima pra não sair, não se desmanchar aqui. Ou, já voltamos, tá? Aqui, passamos o overlock aqui e vamos virar no direito. Virado no direito aqui, vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Agora vamos pegar a nossa peça de Natal, nossa peça vermelha. O meio é aqui. Vamos pegar essa peça aqui, achamos o meio, o meio é aqui, tá, virado assim, a gente vai pregar essa peça aqui, tá, virado assim pra depois ficar pro lado certinho, tá? Assim, vamos pegar agora... Esse pão de aqui que é do nosso cinto, tá, vou juntar um no outro. E a gente separa e corta pra virar a nossa peça. Nossa, o que tá feito? Então, vamos pegar a nossa parte preta aqui. Essa é uma postura aqui de fora a fora, tá? Vamos virar a nossa peça. Vamos lá. E aqui, ó. Pra cima da costura, sem pegar essa parte da costura aqui, tá? A gente vai colocar o nosso cinto, tá? Vamos pegar aqui desde aqui no comecinho da nossa alça aqui, da nossa barriga aqui, tá? Vem no meio aqui. Cuidando pra não costurar essa costura aqui, né? Essa costura aqui, né? Dessa peça aqui. Dessa peça aqui. E aqui, ó. E aqui volta posturando de novo, tá? Tchau. 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 E aqui a outra pessoa. O nosso natal tá pronto. Bem, como eu disse, é tudo bem simples, porque eu não posso pôr o botão aqui. Porque é uma peça que quando eu estiver usando o ano novo, vai acabar indo o corpo do bebê. E não pode dar alergia, não pode machucar, não pode ser desconfortável. Tem que ser uma roupa confortável, né? Agora a gente coloca tudo pra dentro aqui, tá? Colocamos tudo pra dentro aqui, vamos pegar a parte do réveillon, tá? E colocar aqui. Vamos arrumar aqui certinho. Primeira coisa aqui, o meio, tá? Vamos arrumar o meio aqui, tá? Então, aqui é o nosso meio. Então, essa peça não pode mexer. Então, arrumamos o meio. Agora aqui a gente só vai arrumando aqui, tá? Então, aqui é o nosso meio. E vamos passar a costura por tudo, só deixar aqui, ó, tá? Pra gente virar a nossa peça. Bora lá. Pra gente virar a nossa peça. Vamos lá. 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 Olha só, gente. Esse tamanho 2, né, foi feito pro nosso baroque, ele vai estar na live vestido de, com essas roupinhas aqui, a nossa live dos próximos dias, a gente ainda tá marcando, tá vendo tudo certinho. Olha só, Natal. Ó, passou o Natal, eu não preciso comprar outra roupa para o meu bebê de quatro patas passar o Réveillon. Então, ele já vai ter uma roupinha para o Réveillon também. Ok, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Próximo vídeo eu vou trazer a menina, tá? A menina festeira, né? A menina festeira, né? O vestido menina festeira. Para compor o nosso casal festeiro, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupas pet. Bora aproveitar aí essa época do ano. Que tem muitas festas, tem muitas comemorações, né? Os papais e mamães amam sair com seus filhinhos bem vestidos, né? Então, bora lá. Eles amam tirar foto dos bebês de quatro patas na árvore de Natal. Hoje, os bebês de quatro patas, eles acompanham os papais e mamães em tudo. Então, gente, bora aproveitar e fazer as roupinhas aí para os nossos pets, tá bom? Lembrando, o sucesso de vocês também é meu sucesso. E se Deus está no negócio, o sucesso é garantido, tá bom? Eu amo muito vocês. Fico com Deus. Até a próxima. Beijos. Tchau.